E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti, aqui do canal MK Fisiologia, e nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre o ciclo cardíaco, mas dessa vez a gente vai falar mais sobre o diagrama de Uyghurs. No vídeo anterior, a gente explicou o ciclo cardíaco, ou seja, explicamos os eventos elétricos e mecânicos que acontecem durante um batimento cardíaco. Todos esses eventos podem ser observados no diagrama de Uyghurs, o qual apresenta uma relação temporal entre os eventos elétricos representados pelo eletrocardiograma e os eventos mecânicos representados pela alteração da pressão nas artérias pulmonar e aorta, da pressão nos átrios e nos ventrículos, e pela alteração do volume de sangue nos ventrículos. Além disso, alguns eventos mecânicos podem ser representados pelo fonocardiograma, uma gravação dos sons do coração ou bulhas cardíacas, que podem ser escutados durante um batimento cardíaco. Um detalhe importante que você deve ter em mente é que os livros costumam apresentar apenas os valores médios de pressão e volume do coração esquerdo, ou seja, pressão da artéria aorta, pressão do átrio ventrículo esquerdo e volume do ventrículo esquerdo. Porém, você precisa saber que esse diagrama também pode ser feito com os valores médios de pressão e volume do coração direito. A diferença é que no coração direito os valores de pressão são menores do que os valores de pressão do coração esquerdo. Isso porque o coração direito precisa bombear o sangue apenas para a circulação pulmonar, enquanto o coração esquerdo precisa bombear o sangue para toda a circulação sistêmica. Por isso, a gente usa o diagrama do coração esquerdo para explicar o ciclo cardíaco. Então, tendo em mente que a gente está usando os valores médios de pressão e volume do coração esquerdo, vamos ver com mais detalhes todo o ciclo cardíaco no diagrama de Wiggers. Bom, o ciclo começa quando um potencial de ação é gerado no nócino atrial e os átrios rapidamente se despolarizam, um evento elétrico representado pela onda P do eletrocardiograma. Esse evento inicia a contração atrial ou sístole atrial, que pode ser observada pelo aumento da pressão atrial, finalizando assim o enchimento do ventrículo que alcança o seu volume máximo durante o ciclo, o volume diastólico final ou VDF, que é basicamente o volume de sangue que tem dentro do ventrículo ao final da diástole ventricular, ou seja, logo antes do início da sístole ventricular. Durante a sístole atrial, a pressão ventricular também aumenta de acordo com a pressão atrial, mas ainda assim essa pressão fica um pouco abaixo da pressão atrial. Quando o potencial de ação chega nos ventrículos e eles começam a despolarizar, evento elétrico representado pelo complexo QRS do eletrocardiograma, inicia-se a sístole ventricular, e isso acontece ao mesmo tempo que a diástole atrial, ou seja, que o relaxamento dos átrios. Com a contração dos ventrículos, a pressão ventricular ultrapassa a pressão atrial e causa o fechamento da válvula atrioventricular esquerda, que a gente chama de válvula bicúspide ou mitral. O fechamento dessa válvula dá origem ao primeiro som do coração, ou S1, um som mais grave, TUM! Com todas as válvulas fechadas durante a sístole, a pressão aumenta, sem alterar o volume ventricular, pois não tem para onde o sangue fluir. E a gente fala que os ventrículos estão na fase de contração isovolumétrica. Reparem que é possível observar um pequeno aumento da pressão atrial nesse momento, isso porque a válvula mitral é pressionada em direção ao átrio, causando esse pequeno aumento na pressão atrial. Quando a pressão ventricular ultrapassa a pressão dentro da artéria aorta, em torno de 80 milímetros de mercúrio, ocorre a abertura da válvula semilunar aórtica, ou simplesmente válvula aórtica. A válvula que separa o ventrículo esquerdo da artéria aorta. A contração ventricular continua elevando ainda mais a pressão ventricular até em torno de 120 milímetros de mercúrio durante a fase de ejeção ventricular. Nessa fase, a pressão aórtica também aumenta de acordo com a pressão ventricular, porém, a pressão aórtica ainda fica um pouco abaixo da pressão ventricular. A ejeção do sangue do ventrículo para a artéria aorta pode ser observada pela redução do volume de sangue no ventrículo. Logo após atingir a pressão ventricular máxima, a gente pode observar a onda T do eletrocardiograma, que representa a repolarização dos ventrículos. Nesse momento, o ventrículo começa a relaxar, dando início à diástole ventricular. Com isso, a pressão ventricular diminui, enquanto a pressão arterial consegue se manter elevada graças à grande elasticidade da artéria aorta. Quando a pressão arterial ultrapassa a pressão ventricular, a válvula aórtica se fecha. O fechamento dessa válvula dá origem ao segundo som do coração, ou S2, um som mais agudo, tá? Para fechar, sim, os dois sons que a gente consegue ouvir se a gente encostar o nosso ouvido no peito de alguém. Tum, tá! Tum, tá! Tum, tá! Um detalhe interessante é que, durante o fechamento da válvula aórtica, como a pressão ventricular acaba ficando menor que a pressão arterial, ocorre um pequeno refluxo do sangue da artéria para o ventrículo, e isso causa uma breve diminuição da pressão arterial, como podemos observar aqui no diagrama. Esse evento é chamado de incisura dicrótica. Bom, agora, com todas as válvulas fechadas durante a diástole, a pressão ventricular diminui sem alteração do volume, e a gente fala que os ventrículos estão na fase de relaxamento isovolumétrico. E preste atenção que o volume ventricular não chega a zero, ou seja, o ventrículo não ejeta todo o sangue. E, ao final da sístole, sobra uma certa quantidade de sangue, que a gente chama de volume sistólico final, ou VSF. Enquanto o ventrículo relaxa, o átrio está recebendo sangue que chega pelas veias pulmonares, e a pressão atrial vai aumentando até que essa pressão ultrapassa a pressão ventricular, o que causa a abertura da válvula mitral, permitindo agora o fluxo de sangue do átrio para o ventrículo, dando início à fase de enchimento ventricular. O volume ventricular, então, vai aumentando, até que, de novo, um potencial de ação é gerado no nosso inatrial, dando origem a uma nova onda P, e um novo ciclo se repete. E aí, achou complicado esse diagrama de Wiggers? Se você está com dificuldade, não se desespere. Respira, volta o vídeo e vai assistindo devagar. Pausa o vídeo a cada evento do ciclo cardíaco. Se precisar, desenha o diagrama, vai internalizando todos os eventos do ciclo cardíaco devagar que você consegue. Bom, então, resumindo tudo o que a gente viu nesse vídeo, lembre-se que o diagrama de Wiggers apresenta todos os eventos elétricos e mecânicos que acontecem durante um batimento cardíaco, ou seja, apresenta basicamente o ciclo cardíaco. Enquanto os eventos elétricos são representados pelo eletrocardiograma, os eventos mecânicos são representados pela alteração da pressão arterial, da pressão arterial e ventricular, do volume ventricular, e pelos sons do coração obtidos pelo fonocardiograma. Ah, e antes de finalizar o vídeo, você pode estar se perguntando, e o diagrama pressão-volume? Ele também não é usado para falar do ciclo cardíaco? Sim, ele é, mas sobre esse diagrama a gente fala no próximo vídeo. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que a gente postar por aqui. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com seus amigos, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço!